Fala galera do YouTube, beleza? O que que fala é o Daniel Gameplays, galera? Bom, galera, eu vou estar mostrando pra vocês Um vídeo um pouco diferente aqui no canal, pessoal Porque hoje, galera, eu vou jogar um jogo muito bom, galera Vocês devem conhecer o chamado Piano Tales Galera, já dá aquele tapão no like e se inscrevam no canal aí Também se inscrevam no meu segundo canal que vai estar aí Em canais, tá? Que é o Dani9, galera Então, bora pro vídeo Eu vou tocar uma música aqui, galera Vocês conhecem É a Tortridge Vocês conhecem, né, galera? Eita, travado aqui Vai, galera Quero ver todo mundo cantando aí Você aí de casa cantando Então, vamos Deixa eu aumentar o som aqui Pera aí Eita Vai, 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 vai Quero ver todo mundo aí de casa cantando, hein E vai E vai, vai, vai E vai, vai, vai